No Saber Direito desta semana, o professor Luciano de Almeida Pereira traz um curso sobre direito tributário. Durante as cinco aulas, ele vai fazer uma introdução à tributação aduaneira, abordar os aspectos material e espacial dos procedimentos, vai tratar das questões relevantes sobre o tema e explicar o que existe nas linhas finais do imposto de importação. A aula 1 começa agora. Olá, meu nome é Luciano de Almeida Pereira, sou advogado, sou mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, coordenador do curso de pós-graduação em Compliance Tributário do IBET e é um prazer estar aqui convosco falando de um tributo que, embora muito importante, é pouco explorado o imposto de importação. Uma modalidade tributária que tem uma interferência direta na economia, na política, em outros setores da sociedade, na aduana e, embora tanta importância, ele é pouco explorado. Daí, então, a nossa proposta é trazer breves nuances sobre o tributo. Obviamente que, em razão do tempo exíguo que se tem, não é possível explorá-lo na sua inteireza, mas, pelo menos, trazer um arquétipo, um arcabouço, de modo que, a partir daqui, você consiga desenvolver um estudo mais direcionado. Perfeito? Então, comecemos falando sobre nosso imposto de importação. Perfeito? O imposto de importação, eu trago aqui algum roteiro, para que nós tenhamos o desenvolvimento do nosso raciocínio. Veja bem, a priori pode até parecer um pouco desconexo, mas não. Em verdade, por se tratar de um entróito, nós temos aqui as bases, os direcionamentos primeiros, para que, a partir dali, nós possamos desenvolver o assunto com a minudência e com a exatidão que o tema reclama. Perfeito? Então, eu começo por falar da base normativa. E, quando eu me refiro à base normativa, evidentemente, eu quero me referir àqueles diplomas legais que dão toda a estrutura para o imposto de importação. Claro que não é possível trazer à colação todos os textos de direito positivo que entornam o assunto, porque ele é extenso e reclama aí uma série de investigações e etc. Mas, pelo menos, os principais textos legislativos que versam sobre o assunto. Claro, o primeiro de todos, a Constituição Federal, o nosso diploma magno. O imposto de importação, como sabido e consabido, é um imposto de competência da União. A Constituição Federal, no seu artigo 153, inciso 1, confere à União a qualidade de ter competência tributária sobre o imposto de importação. Então, sabemos que o imposto de importação é um imposto de competência da União. Por isso, então, tratado a partir do artigo 153, inciso 1, da Constituição Federal. Não obstante a isso, nós temos o Código Tributário Nacional, que trata sobre o assunto dos seus artigos 19 ao 22. E aí, eu chamo a atenção para alguns detalhes. O Código Tributário Nacional, como sabemos, ele foi trazido à colação em 1966. Até então, nós não tínhamos um sistema tributário. O tributo e a multa eram tratados pelo direito financeiro na qualidade de receita derivada. Então, todas as relações travadas com o contribuinte em relação à multa e tributo era assunto de direito financeiro, porque era a finança pública. Aí, em 1965, é trazida a Emenda Constitucional 18 de 1965, inaugurando o sistema constitucional pátrio, mas na Constituição de 1946. Depois nós tivemos ainda a Constituição de 1967 e agora a nossa Constituição de 1988. 68, perfeito? O Código Tributário Nacional foi trazido em 1966, graças à construção desse sistema constitucional pela Emenda 18 de 1965. E, veja, de lá para cá nós tivemos muitas modificações. Nós temos que entender que o Código Tributário Nacional, ele ainda é utilizado, apesar de 1966, numa nova perspectiva trazida em 1988. Perfeito? Então, quer dizer, nós temos alguns descompassos possíveis. Por isso, então, eu leio o artigo 19 ao 22 do Código Tributário Nacional como um dos specs do imposto de importação, mas com ressalvas, com cuidado, porque muita coisa foi sendo modificada ao longo do tempo, evidentemente, tá? Não obstante a isso, nós temos o decreto-lei 13, desculpe, 37 de 1966, que é ainda o principal diploma de direito positivo afora, a Constituição, que diz respeito sobre o imposto de importação. É um texto deveras importante, ele até hoje é considerado ao lado do regulamento aduaneiro, mas em maior volume o decreto-lei 3766, como o principal texto de direito positivo que trata do assunto, que regra o imposto de importação, tá? E por derradeiro, mas não encerrando por aqui, pelos motivos já tratados no início da minha fala, o regulamento aduaneiro, que é um decreto, na verdade, é o decreto 6759 de 2009, é um decreto realmente muito extenso, e o imposto de importação está tratado nos artigos 69 ao 211. Então, quer dizer, a base normativa, o início do imposto de importação, ele temos, então, a partir do artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, os artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional, com as ressalvas trazidas em razão do tempo, o decreto-lei 37 de 1966, que aliás foi recepcionado como lei complementar, conforme nós vamos ver mais adiante, e o regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759 de 2009, nos seus artigos 69 ao 211, porque é um decreto, por ser o regulamento aduaneiro, não trata só, evidentemente, do imposto de importação, trata de outros tributos que também trafegam ali no ambiente do comércio exterior e tem outras estruturas também tratadas no decreto. Perfeito? Muito bem. Importante frisar também que o decreto-lei 37 de 1966 trata do imposto de importação do seu artigo 1º ao 32, tá certo? Então, ele trata do artigo, ao palmilhar o decreto-lei 3766, nós vamos notar que este imposto de tamanha importância, ele encontra a guarida do artigo 1º ao 32. Do 33 em diante, nós vamos notar que o decreto, ele fala sobre regras aduaneiras. E por que isso? Porque veja, o diploma, ele é de 1966. Muito tempo depois veio o regulamento aduaneiro. Então, claro, neste hiato, neste lapso temporal, não poderia ficar sem regramento e quem trazia todas as nuances, quem dava as regras do que deveria acontecer no ambiente aduaneiro, era ainda o decreto-lei 3766. Tudo bem? Muito bem. Dito isso, então, passamos para as características iniciais do imposto de importação. O imposto de importação, como qualquer tributo, tem suas características basilares. Então, é a partir daqui que nós vamos continuar a nossa fala. Bom, primeira coisa, conforme já dito, o imposto de importação, ele é de competência da União e tem um motivo para isso. Nós vamos ver mais adiante, mas dando um pequeno spoiler aqui, é porque ele atua fortemente na regulação da economia, na regulação das finanças públicas. Ele é um instrumento importante, inclusive atuando em concurso a outros elementos com a proteção das divisas, ressaltando a soberania do Estado. Mas o imposto faz isso? Sim, nós vamos ver isso mais adiante, mas por isso que ele tem que ser um imposto de competência da União. Eu não posso dar um imposto de tamanha magnitude, de tamanha importância, que desenvolve um papel de proteção tão importante para outro ente que não seja a União. Então, claro, o constituinte, ao redacionar a carta política de 1988, traz para a União a competência do imposto de importação. Então, uma primeira característica, a básica, a primeira de todas, é ter em mente que o imposto de importação é um tributo de competência da União, é um tributo federal. Pois bem, é um tributo de caráter extrafiscal. Bem, para quem não se recorda, os tributos têm basicamente duas funções, a função fiscal e a função extrafiscal. A função fiscal, todo o tributo tem, que é aquela função de levar dinheiro para o cofre público. É aquela situação onde o Estado entra no seu patrimônio e pega parte dele, seu dinheiro, e leva para o cofre público. Portanto, é a função arrecadatória. Todo tributo tem sua função arrecadatória. Perfeito? Agora, afora isso, alguns tributos congregam mais outra função, que é a função extrafiscal. Veja, não abandona a função fiscal. Não existe tributo que não tenha função fiscal. Ele apenas reúne a função fiscal e a função extrafiscal. Então, indica dizer que aquele tributo que tem a função extrafiscal, ele tem duas funções. A função fiscal, que é mantida, e a função extrafiscal. O imposto de importação tem função extrafiscal, portanto, tem as duas funções, que é uma função regulatória, conforme nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Ele serve como um instrumento de balizamento de alguns setores sociais. Perfeito? Não obstante a isso, ainda como característica basilar, o imposto de importação atua, conforme já dito, como um instrumento de defesa de fronteiras. Veja, o artigo 1º da Constituição Federal traz aqui alguns detalhes importantes. Nós temos aqui, olha, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos soberania, e aqui é onde atua fortemente o imposto de importação. Você não está entendendo o porquê? Você vai entender no desenvolver do curso. Cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e aí tem o parágrafo único, dizendo que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ora, por que será que nós temos o imposto de importação atuando na soberania do Estado? Porque a soberania do Estado tem que ser defendida, inclusive nas suas divisas. Veja, nós temos uma falsa noção de que a defesa da soberania, maiormente no que toca as divisas, o ponto de entrada, os pontos de entrada no Estado, no nosso território, nós temos a noção, talvez até porque somos induzidos a isso, de que essa proteção só se dá de forma bélica, sociedade de forma com atrito, não é verdade, porque se dá muito mais administrativamente do que de forma truculenta, tanto assim que nós não temos a atuação das Forças Armadas a todo momento, graças a Deus, tendo que agir para poder fazer valer essa soberania do Estado. O imposto de importação, em contrário, faz isso todos os dias, juntamente com o direito aduaneiro, perfeito? Então, assim ele age, está certo? Muito bem. E outro ponto importante no que diz respeito ao imposto de importação, toca a questão da sua introdução, da sua ponência. Pois bem, quando instituído, quando instituído, nenhum tributo, aliás, precisa ser instituído por lei complementar, ele pode ser instituído por lei ordinária. Então, a sua instituição poderia ser por lei ordinária, só que eu tenho que trazer regras gerais, para dizer como é que funciona um imposto de importação. Isso não é só com o imposto de importação, isso é com o ICMS, isso é com o ISS, até onde estiver vigente o sistema atual. Agora, quando eu trago as normas gerais, por ordem do artigo 146, inciso 3, da Constituição Federal, deverá ser feito por lei complementar, perfeito? Por lei complementar. E aí, quem é que traz? Qual é o diploma que me traz esses traços gerais, essa norma paradigmática? Qual é o diploma que traz as regras gerais do imposto de importação a qual todos temos que nos submeter? É o Decreto-Lei 3766, ou como eu prefiro dizer, 37 de 1966. Agora, veja, Decreto-Lei. O Decreto-Lei não existe mais no sistema atual. O Decreto-Lei é uma modalidade legislativa que não encontra mais guarida hoje em dia. Agora, claro, os que já haviam sido efetivados, que já tinham sido confeccionados nas ordens constitucionais anteriores, continuaram a vigorar, mas veja, foram recepcionados na qualidade de lei complementar. Por quê? Se não colide com a nossa Constituição atual e traz normas gerais, então, ele continua a arregrar de maneira geral o imposto de importação, mas em que pese a sua nomenclatura ostentar decreto-lei, sabemos que ele foi recepcionado como lei complementar, porque nomen iuris, isto é, o nome jurídico, não importa para a natureza jurídica. Então, desde que ele atenda todos os reclamos daquele arquétipo que aquele imposto reclama, o nome que eu empregue não tem importância. Então, pois bem, é um imposto que é tratado, ele tem todo o seu desenho no que diz respeito aos seus aspectos gerais, traçados pelo Decreto-Lei 3766, que foi recepcionado na qualidade de lei complementar. Perfeito? Bom, outra coisa importante aqui, para que nós possamos ir desenhando os nossos dizeres ao longo das nossas conversas aqui. Por ser um imposto de caráter extrafiscal, a sua alíquota é passível de manuseio, é passível de manuseio e um manuseio tanto quanto salary, porque eu preciso, por vezes, ter a sua condução para poder motivar ou desmotivar determinadas situações de ordem econômica, para que eu possa fomentar ou até mesmo inibir práticas de ordem econômica, financeira e etc. Então, veja só aqui o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha só o que diz. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. O inciso 1, conforme nós vimos, é o imposto de importação. Então, ao falar desse artigo 153, parágrafo 1º, veja, logo em seguida nós temos o artigo 21 ao 26 do Código Tributário Nacional. Em verdade, ele não fala sobre o imposto de importação, mas ele fala da base de cálculo que também pode ser manuseada. Isso dizia respeito tanto ao imposto de importação como ao imposto de exportação. Então, antes do advento da Constituição de 1988, se tinha o regramento de que, por ato do Poder Executivo, era possível manusear tanto a alíquota quanto a base de cálculo do imposto de importação e exportação e isso não foi recepcionado. Então, hoje não. Hoje o que nós temos é a modificação da alíquota por ato do Poder Executivo. E eu, particularmente, aqui vai uma opinião minha, de que é acertado, porque, por vezes, a tomada de decisão do imposto de importação, o manuseio da sua alíquota tem que ser rápida, porque você tem uma situação que você precisa controlar, de ordem econômica, por exemplo. Se você não tem um ato do Poder Executivo, até você mandar para o Congresso, até passar por votação, às vezes não dá tempo. Então, eu preciso de uma medida célere. Então, é acertado, sim, o entendimento que foi trazido à colação quando da feitura do Código Tributário Nacional e de que a alíquota haveria de ser manuseada pelo Poder Executivo. Agora, veja, esse tipo de condução da alíquota, do tributo em si, trouxe certa insegurança, não só no Brasil, não só no Brasil, na maioria dos outros estados, na maioria dos outros países. E por quê? Porque, veja, o chefe do Executivo, que, a priori, conforme nós podemos notar, é quem vai manusear a alíquota do imposto de importação, ele não é versado em direito tributário, às vezes nem em direito, em comércio exterior, em economia, às vezes é uma pessoa que tem uma outra formação qualquer e, por mais que tenha experiência política, seja uma pessoa que tenha vivência, precisa de alguns conhecimentos técnicos que ele não os tem. Então, isso causou uma certa insegurança, não só no Brasil, repito, mas em outros países também. Então, houve uma pressão internacional para que os países tivessem um órgão, uma repartição própria que pudesse fazer, tecnicamente, esse manuseio. Perfeito? Aqui no Brasil, o órgão que fica responsável, esta condução da alíquota do imposto de importação, fica o talante da CAMEX, CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. E veja, como em tudo em direito público, não é feito acriteriosamente. Claro que eu tenho uma previsão legislativa que traz essa previsão, essa previsão de que a CAMEX fará agora a condução, que ela que trará, claro, por decisão do Poder Executivo, este manuseio da alíquota do imposto de importação, está no artigo 1º da Lei 8.085 de 1990. Veja, artigo 1º da Lei 80.085 de 1990. Olha o que diz o artigo 1º da indigitada lei. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá, atendidas as condições e os limites estabelecidos na lei, aí vem o espaço, alterar as alíquotas do imposto de importação. E aí nós temos o parágrafo único ainda, que diz o seguinte, o Presidente da República poderá outorgar competência a CAMEX para a prática dos atos previstos neste artigo. Então perceba você que eu não tenho nenhum problema relativamente a trazer esta condução, este manuseio da alíquota a CAMEX, porque inclusive o Presidente da República, para que evite questões de falta de técnica, pode atribuir, veja, respaldada em lei, a CAMEX, este manuseio da alíquota do imposto de importação. Perfeito? Bom, e aí nós temos aqui uma pergunta, será que isso é constitucional? Será que pode? Será que não tem nenhum problema de ordem técnica ou algo do tipo trazer, transferir esta competência? Veja, o tema foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, que trouxe a seguinte decisão. no RE 570-680.1, olha o que disse o STF, é compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do imposto de importação. Depois, no seu inciso 2, na sua parte 2, perdão, diz o seguinte, competência que não é privativa do Presidente da República. Olha que importante isso. Competência que não é privativa do Presidente da República. Inocorrência de ofensa ao artigo 84 da Constituição Federal, faculdade discricionária atribuída a CAMEX. Então, veja que houve aqui um esforço em atender este reclamo internacional. O Brasil fez sua parte e trouxe para a CAMEX agora esta função de condução da alíquota, porque agora sim sabemos que, em havendo necessidade de troca, de aumento, de diminuição de alíquota será feito por um órgão habilitado, por um órgão que detém a técnica que se faz necessária para a condução deste imposto de tamanha importância. Tudo bem? Pois bem, então, aqui uma coisa que é importante também frisar, nós temos no imposto de importação como característica, conforme eu disse no começo da nossa aula, é um tributo de caráter extrafiscal. Os tributos de caráter fiscal se submetem à anterioridade clássica, alguns chamam de anterioridade anual, outros chamam de anterioridade comum, só não pode chamar de anualidade, porque isso é um princípio de direito financeiro, não tem nada a ver com o tributário. Mas, quando o tributo tem caráter fiscal, então é anterioridade clássica. Quando o tributo tem caráter extrafiscal, ele exibe, ele se submete no que toca à anterioridade, a lapso temporal, à chamada anterioridade nonagesimal. Mas, o imposto de importação, ao lado de outros tributos que não vêm ao caso, por não ser objeto da aula, excepciona ao princípio da anterioridade. E, quando eu digo que excepciona ao princípio da anterioridade, eu quero dizer, aliás, eu afirmo que ele não se submete a nenhuma das anterioridades. Ele não se submete nem à anterioridade clássica, tampouco à anterioridade nonagesimal, o que indica dizer que se a camex mudar a alíquota hoje, amanhã, eu já tenho vigendo a nova alíquota. E por quê? Porque ele não se submete a vacaciolégis, ele não se submete ao princípio da anterioridade em quaisquer de suas manifestações. Por quê? Porque ele é muito importante. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Suponhamos que nós temos um problema de carne bovina em algum outro país. Em algum outro país está com problema de carne bovina, etc. E aqui nós temos uma abundância, aqui nós temos um comércio muito aquecido, aquela coisa toda. Bom, muito bem. Começam, então, sabendo da grande produção do Brasil, começam a importar nossa carne. E aí, o produtor rural, o sujeito da pecuária, claro, vender no Brasil, ele vende em grande escala, bacana. Mas quando ele começa a vender para fora, o lucro dele tende a aumentar. E o que acontece, pessoal? Bom, acontece que aqui se torna cada vez mais raro, porque você começa a ter menos carne, já que estão vendendo para fora. Procura e demanda, começa a aumentar o valor da carne. E aí começa a prejudicar quem? Nós. Nós que precisamos, que queremos comer a nossa carne todos os dias, para quem, sei que tem muita gente que nem tem condição disso, mas você que vive de carne, tem uma churrascaria, você que come carne, enfim, começa a pagar um valor absurdo porque está faltando carne no mercado, já que os produtores estão exportando. precisa tomar uma medida porque está muito cara a carne. O que é que faz? Então, o governo, ele pega a alíquota da importação da carne bovina e ele joga para cima, de modo a tornar desinteressante a venda para o exterior. Então, a exportação da carne começa a se tornar, porque eles importam e nós, ao mesmo tempo, exportamos. Por exemplo, a Espanha importa de nós, nós exportamos para a Espanha. É uma via de mão dupla. Então, eles começam a subir o valor da alíquota desses produtos, porque aí se torna desinteressante, fica caro, e aí começam novamente a reintegrar o produto no comércio interno. Então, perceba que é uma defesa, inclusive, da economia interna. E aí você começa a regular a economia, começa a baixar o preço do produto e se torna mais acessível. Perfeito? Agora, temos outros exemplos também. Houve épocas em que teve até uma ocasião em que estourou uma crise financeira nos Estados Unidos em razão dos créditos podres. Então, eles emprestavam dinheiro e eles não se preocupavam com o respaldo, eles não tinham a preocupação se o sujeito teria condições de pagar, de devolver aquele dinheiro que ele havia pego e emprestado. O crédito podre era um risco calculado, mas, em um certo momento, eles perderam um pouco da rédea da coisa, na verdade. Eles meio que se perderam com isso. E os Estados Unidos é um país influente, quer queira, quer não. Não dá para negar esse tipo de coisa. E nessa que eles perderam a mão da condução ali, da sua economia, isso acaba refletindo em todas as demais economias. E aí chegou. É claro, se esperava aqui, até que a crise não foi realmente forte. Se não me engano, foi lá para 2008, 2009. Não foi uma crise forte, mas chegou. E naquele momento, me recordo, que os carros nacionais, zero quilômetro, estavam com preço normal, preço que eles eram. Mas aí o sujeito, com medo de perder emprego, ninguém sabia como ia ficar a economia. O cara começa a segurar. Ele fala, bom, eu não vou comprar um carro agora, se eu não sei se eu vou ser demitido, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, para pagar a prestação da minha casa, para fazer mercado, para comprar comida para os meus filhos. Então, você não sabendo o que lhe espera, aquela economia que você havia feito, você guarda. Porque, no primeiro lugar, a economia é para isso. Geralmente, as pessoas guardam por uma emergência. Se der, você faz algumas outras coisas. Então, o sujeito estava lá, suponhamos, com 40, 50 mil reais guardado. Vamos fechar em 50 mil. E aí, ninguém mais comprava carro zero. O que acontece? A indústria automobilística começa a entrar em declive. Era a perspectiva de entrar em declive. Bom, o problema disso é que se você não consegue vender carro, porque as pessoas estão com medo de comprar, você tem um efeito cascata muito grande. Porque, veja, quando você não vende, você não tem renda entrando para as empresas. Então, o que você colhe de imposto de renda pessoa jurídica, cai. E aí, é menos dinheiro no cofre da União. Você não gira mercadoria, você não tem a circulação de mercadoria, que é o automóvel. Então, você não tem ICMS para o Estado. Você começa a ter um monte de carro ali, tudo entulhado, não vende. Começa a estragar. Não tem produção. Começa a gerar o quê? Desemprego, porque você tem funcionário parado. E aí, tem menos contribuições incidindo sobre as folhas de salário. O sujeito é demitido. E quando é demitido, ele também não consome. Então, ele deixa de receber. Também não tem mais imposto de renda pessoa física. Ele não consome, não tem ICMS. Ele não faz um tratamento de beleza, dentário, médico. Não tem ISS. ICMS, a economia não gira, sem contar os problemas outros que não são tratados pelo direito tributário, que traz o desemprego. Então, antes que isso acontecesse, o que é que fez o governo? Ele foi lá num tributo de caráter extrafiscal, que era o IPI, e diminuiu a alíquota. Bom, quando ele diminuiu a alíquota, um carro que custava R$ 50 mil, passa a custar um exemplo muito grosseiro, R$ 20 mil. Aí, o sujeito pensa, bom, tem uns R$ 50 mil, um carro que custa R$ 20 mil. Se eu comprar, sobra R$ 30 mil. Se eu for demitido, ainda tem a minha rescisão e eu me seguro. Começaram a comprar os carros. Começaram a comprar os carros. E aí, aquela crise que se esperava teve um efeito contrário. Ao invés de um declive, houve um aquecimento na indústria automobilística. Não houve demissão, escolheram menos dinheiro de IPI, mas os demais tributos aumentaram, inclusive a sua arrecadação. Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, você está falando do IPI e o imposto de importação, o que é que tem que ver com isso? É porque, mais adiante, isso deve ser mais ou menos lá para 2016, 2017, houve uma época em que o preço do automóvel nacional considerado de luxo estava muito próximo do carro importado. Que, tudo bem, é considerado um carro de entrada, aquela linha primeira, mas a linha primeira acaba sendo também de luxo, especialmente se comparado com os nossos carros. Então, suponhamos sempre exemplos fictos aqui, porque eu não sou capaz de te dar os valores. Mas, suponhamos que um carro nacional desses considerados de luxo custasse R$ 70 mil. E o carro importado, R$ 80 mil. Aí o sujeito ia comprar o carro e ia dizer assim, bom, se eu tenho R$ 70 mil, eu junto mais um pouquinho e vou para os R$ 80 mil. Ou, se eu vou parcelar o carro, a diferença que vai dar na parcela, por causa de R$ 10 mil, eu vou para o carro importado. Bom, e aí, houve então uma migração importante de uma faixa de consumidores da indústria nacional para os carros importados. E aí, aquela faixa importante, porque eram os mais caros das montadoras nacionais, começaram a migrar e houve um esvaziamento da economia nesse sentido. O que é que fez o governo, então? Ele pegou a alíquota do carro, do IPI, perdão, do carro nacional e diminuiu. Então, o carro de R$ 70 mil vai para, por exemplo, R$ 50 mil. E pegou a alíquota do imposto de importação dos carros importados e aumentou. E aí, quando ele aumenta, ele joga, por exemplo, de R$ 90 mil para R$ 120 mil, R$ 130 mil. Então, ele cria um hiato muito grande. Aquele sujeito que comprava, ah, eu vou comprar um carro nacional de R$ 80 mil, quem compra de R$ 80 mil compra de R$ 90 mil. Bom, essa máxima não existe mais, porque criou um valor tão grande que vai continuar comprando aquele que habitualmente já comprava. Isso só foi possível graças ao caráter extrafiscal que o imposto de importação exibe e porque a alíquota do imposto de importação, conforme já dito, fica ao crivo da CAMEX, que é ali abençoada, digamos assim, pela transmissão de competência. Pela competência, eu quero dizer, é a autorização pelo Poder Executivo para agir em seu nome. Porque se eu tivesse que submeter isso a um trâmite normal de uma lei ordinária, por exemplo, até ser aprovado, talvez não desse tempo suficiente de evitar demissões, de achatar essa linha de consumidores novamente. Então, perceba como é importante o imposto de importação, como ele age na economia e por que é que tem que ser célebre, por que é que eu tenho que ter a minha alíquota manuseável pelo Poder Executivo e por que é que é importante eu tê-lo excepcionado do princípio da anterioridade. E é por isso que eu não posso submetê-lo nem mesmo à anterioridade nonagesimal, porque às vezes a medida de índole econômica tem que ser tão célebre que não dá tempo de esperar nenhum lapso temporal. Eu preciso agir rapidamente, ok? Bom, como qualquer elemento jurídico, e veja que o imposto de importação também tem uma índole política, financeira, social, absolutamente importante, tem que submeter ao crivo de fiscalizações. Quem é que fiscaliza? Quem é que detém esta importante função de fiscalização do imposto de importação? Veja, esta resposta está no artigo 237 da Constituição Federal. Vejamos o que diz o constituinte no indigitado enunciado prescritivo. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa, olha aqui em que eu havia dito, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Isso quer dizer que a fiscalização fica sob aquele guarda-chuva do Ministério da Fazenda. Bom, quando nós estudamos direito administrativo, nós percebemos, a primeira coisa, que o órgão público não é pessoa, portanto ele não tem personalidade jurídica, ele é órgão, é como teu braço, teu braço não tem personalidade jurídica, ele é um órgão seu, teu braço não tem RG, quem tem é você, por exemplo. Então, nessa escala, no direito administrativo, eu tenho os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Então, evidentemente que o Ministério da Fazenda não faz pessoalmente, pessoa jurídica, não, órgão público, a fiscalização de cada situação. Então, ele vem descendo e vem espraiando as autorizações pelo sistema. Perfeito? E aí, então, nesse diapasão, eu tenho a maioria das fiscalizações efetivadas por um órgão subalterno da... Subalterno não é aqui nenhum tom pejorativo, não, é o nome que se emprega mesmo. São os órgãos independentes, os autônomos, superiores e subalternos. Então, quem faz a fiscalização do imposto de importação é um órgão subalterno do Ministério da Fazenda, que é a Receita Federal. Tanto assim que você, ao desembarcar em um aeroporto de uma viagem internacional, quando você faz ali uma viagem de navio, você passa pela Receita Federal. Ah, eu vejo também a Polícia Federal. Pois é, ela atua em conjuntamente, porque nós temos não só o pagamento de tributo, como temos também outras situações que nós vamos ver nas aulas vindouras, nos momentos vindouros. Mas a fiscalização, e aqui eu estou falando de dinheiro, estou falando de pecúnia, de tributo. Quem fiscaliza, quem rege, quem conduz ali a captação, se houve ou não a tentativa de fraude, se o sujeito tentou burlar o físico, quem tem a função de efetivar essas situações mais de fronte, mais de primeiro enfrentamento, é a Receita Federal, órgão este, repitamos, que está intimamente ligado ao Ministério da Fazenda, que conforme o artigo 237, é quem tem a função de fiscalizar o imposto de importação. Perfeito? Muito bem. Outra questão importante aqui, que nós precisamos trazer à colação, diz respeito ao produto da arrecadação. E por isso que eu disse que o CTN, nós temos que ler com todas as ressalvas e cuidados possíveis. Olha o que diz aqui o artigo 28 do Código Tributário Nacional. A receita líquida do imposto, estou falando do imposto de importação, destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. E aí depois nós temos aqui o decreto-lei 1578 de 1977, no seu artigo 9, dando complemento ao artigo 28. Então veja, o artigo 28 do Código Tributário Nacional, ele está dando uma destinação específica ao dinheiro que você colhe do imposto de importação, dizendo, A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Aí, esta forma da lei é trazida por um decreto-lei. Decreto-lei 1578 de 1977, no seu artigo 9, diz o seguinte, O produto da arrecadação do imposto de exportação. Importação constitui a reserva monetária, e aí vem trazendo para quais as reservas monetárias ele iria servir. Só que tem uma coisa, pessoal, a Constituição de 1988 traz regramentos diferentes no que toca essas questões. O artigo 167 diz o seguinte, São vedados, inciso 4º, a vinculação de receita de imposto a órgãos, fundo ou despesas. Isso quer dizer o quê? Que imposto, imposto nenhum, pode ter uma destinação específica. De modo que essa leitura, que dá destinação específica para o imposto de importação para fundos, hoje não temos mais, não foi recepcionada pela Constituição Federal, porque o artigo 167, inciso 4, diz que eu não posso dar destinação específica para o quântum eu colher de tributo. Eu não posso dizer, olha, o imposto de importação levará dinheiro, por exemplo, para o fundo de arrecadação para a FUNAI, por exemplo. Não posso. Ah, só vai para a FUNAI. Não, não pode. Por quê? Porque eu não posso ter destinação específica. Mas quem disse? Constituinte, artigo 167, inciso 4. Então, letra morta. Por isso que eu digo mais uma vez, aqueles dois tributos que versam fortemente sobre o comércio exterior, que é o imposto de importação e o imposto de exportação, nós, quando formos defrontá-los no Código Tributário Nacional, nós temos que ler com muito cuidado e com todas, todas as ressalvas possíveis. Tudo bem, pessoal? Bom, passemos agora para um outro tema também muito importante, embora introdutório também, tá? Falemos agora do Regimento Geral do Imposto de Importação, tá? O Regimento Geral. Muito bem, conforme nós vimos, o Regimento Geral, as regras gerais, eu já disse e repito, são todas esculpidas pelo Decreto-Lei, perdão, 37 de 1966, o nosso Decreto-Lei, tá? Muito bem, aqui eu tenho uma questão importante para que nós possamos continuar dali em diante. Na exposição de motivos do Decreto-Lei 3766, olha o que é dito. O projeto adapta os conceitos de fato gerador, base de cálculo e definição de contribuinte às normas do CTN, além de completar e atualizar toda a legislação aduaneira. Pessoal, por que disso? Muito bem. Isso porque o Código Tributário Nacional, ele foi trazido em 1966, perfeito? Mas, encontrou uma vacácio-leges, de modo que ele passou a vigorar no dia 1º de janeiro de 1967. O Decreto-Lei 37 de 1966 também enfrentou uma vacácio-leges e também veio a ser, veio a encontrar sua vigência no dia 1º de janeiro de 1967. E aí nós temos um problema sério, nós temos um problema sério por quê? Porque o Decreto-Lei, conforme nós vimos, do artigo 1º ao 32, ele trata sobre o imposto de importação. Então, na feitura do Decreto-Lei, foi obrigatória a preocupação em acomodar os conceitos de fato gerador, de base de cálculo, de contribuinte. Por quê? Porque eu não poderia ter um entrechoque. Porque se eu tivesse um entrechoque entre o que o Código Tributário falasse sobre contribuinte, sobre alíquotas, sobre base de cálculo, sobre fato gerador, se eu tivesse um choque entre os dois, o Código Tributário mal havia nascido já seria revogado, porque a lei especial, quando confronta a lei geral, acaba por suprimí-la. Então, eu teria um texto importante, que teve muita luta para a ponência do Código Tributário Nacional, a lei acabaria de nascer já revogado por lei específica, porque no entrechoque valeria o conceito de fato tirador do Decreto-Lei e não do Código Tributário Nacional. Valeria o conceito de contribuinte do Decreto-Lei, não do Código Tributário Nacional. Então, nós tivemos esse problema e tivemos que ter esse cuidado. Então, houve essa preocupação, de modo que, apesar de se tratar de uma lei específica, uma lei especial, ela não se sobrepôs ao Código Tributário Nacional, porque já antevendo esse problema, na ocasião, o legislador teve o cuidado e a preocupação de acomodar os conceitos para que não tivesse esse problema de, no entrechoque, o Decreto-Lei revogar as letras do Código Tributário Nacional. Perfeito? Eu gostaria de destacar aqui uma importante fala do ex-ministro Aleomar Baleiro, uma pessoa, aliás, que eu sou muito fã das produções do professor Aleomar Baleiro. Ele dizia o seguinte, olha, Enquanto o CTN define como fato tirador a entrada da mercadoria no território nacional, o Decreto-Lei 3766, o completo especificando o necessário momento nele não previsto, de modo a tornar precisa, no espaço, no tempo e na circunstância, a ocorrência do fato tirador. Ambos, o CTN e o Decreto-Lei, que lhe é posterior, entram em vigor anteriormente a Constituição de 67, sendo, portanto, leis ordinárias que, no tocante às normas gerais de direito tributário, passaram a considerar-se como leis complementares a partir da vigência da Constituição. Está certo? E, assim sendo, vamos passar agora, então, para o nosso quiz. Então, aqui nós temos uma questão importante. A base de cálculo do imposto sobre exportação, ah, mas não é imposto de importação, não tem como eu tratar do imposto de importação sem falar do imposto de exportação. Então, a base de cálculo do imposto de exportação, perdão, é qual? Alternativa A, o custo de importação para a sua fabricação. Alternativa B, a tabela tarifária nacional vigente. Alternativa C, o custo de produção do produto. Ou a alternativa D, quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. O que você marcaria? O que você, nos seus estudos de direito tributário, no que toca ao direito aduaneiro, nesse momento, direito tributário e direito aduaneiro, andando de braços dados, tal qual namorados fossem, o que você marcaria? Pois é, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Por quê? Porque a base de cálculo, conforme restará comprovado no decorrer aqui dos nossos estudos, ela se manifesta quando a alíquota for específica à unidade de medida adotada pela lei tributária. Eu vou falar disso mais adiante, mas a alíquota específica, ela se confronta à ideia de alíquota ad valorem, que é aquela que é representada pela alíquota, que é a mais comum. Então, quando você pega, por exemplo, o ISS 5%, aquela porcentagem que acompanha o número 5, é a alíquota ad valorem. A alíquota específica, ela é uma numeração específica, como o próprio nome sugere, trazida em lei, onde você usa como elemento de cálculo da base de cálculo. Quando nós temos esse tipo de alíquota, nós temos também uma eleição de elementos que submeterão a esse tipo de alíquota. Não é algo acriterioso. Ah, não entendi muito bem. Pois é, é porque nós ainda vamos entrar nesse assunto a posteriori, mas já fica aqui para você uma reflexão. Vamos para a segunda, então? Bom, a segunda aqui, eu a destaquei propositadamente. Aqui, sobre o Sistema Tributário Nacional previsto no Código Tributário Nacional CTN, indique a opção incorreta, isto é, que não está correta, evidentemente. O imposto de competência dos Estados sobre a propriedade territorial rural tem como fato tirador a propriedade ou domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do município. B, na determinação da base de cálculo, não se considere o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento, embelezá-lo, ou comodidade. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato tirador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizada na zona urbana do município. A correta aqui é a alternativa A. E por que é importante eu saber disso, pessoal? Porque isso aqui interfere diretamente na importação na medida em que as produções rurais também são passíveis de importação. Então, é importante eu saber porque todo este custo é trazido quando se importa algo para a produção e o caminho contrário também. Então, todos esses reflexos de ordem tributária nesta cadeia produtiva se mostram importantes. Tudo bem? Então, continue conosco aqui porque nós temos muito mais a tratar. Nós vamos falar sobre o território aduaneiro, nós vamos falar sobre o fato gerador do imposto de importação. Eu aposto que muita gente aqui não sabe e vai se surpreender de como a coisa funciona. Nós temos ainda muita coisa para tratar, como o seu aspecto temporal, o seu aspecto espacial, base de cálculo e alíquota. Você, ao final do nosso pronunciamento aqui, certamente vai sair mais conhecedor do imposto de importação. Então, aguardo você. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, rádioetvjustiça.jus.br Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, arroba rádioetvjustiça. Acesse o nosso site, rádioetvjustiça.jus.br E aí 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 A CIDADE NO BRASIL